A Rádio Folha de Pernambuco apresenta Esse Tal Chorinho. O programa tem a produção e apresentação de Carlos Dantas, Eveline Oliveira e José Arimatea, e conta com o apoio cultural do FUNCultura, Fundo Pernambucano de Centro e Cultura, da FUNDARP, e da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Boa noite, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa, Esse Tal Chorinho, a voz do choro pernambucano. São agora no Recife, 19 horas e 2 minutos. Sou Carlos Dantas e a partir de agora, vamos mostrar o melhor do choro em Pernambuco, ao vivo, com um grupo montado especialmente para o nosso programa. Mas antes de sabermos que história é essa e que choro é esse que eles vão tocar, vamos ouvir mais um capítulo da História do Choro, na voz de Adelson Cunha. 19 horas e 10 minutos no Recife. Acabamos de ouvir mais um capítulo da História do Choro, com a locução de Adelson Cunha. O programa, Esse Tal Chorinho, a voz do choro pernambucano, tem o apoio cultural do Fundo Cultura, da FUNDARP, da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, que vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, na Rádio Folha FM, 96.7 MHz. E a ASSIMP, a Associação de Cantores e Intérpretes de Pernambuco, está organizando uma eleição dos melhores da música em 2010. Na categoria Programa de Rádio, Esse Tal Chorinho está concorrendo com outros 13 programas. Acesse o blog Choroteria Recife e participe dessa votação. Dê uma força ao choro. Você tem mais 18 dias. O telefone da Rádio Folha é o 3224-5153, para você participar do nosso programa. Vamos agora conversar com os nossos convidados e ouvir muito choro. Encabeçando esse grupo, Marco César. Boa noite, Marco. Boa noite, Carlos de Dantas. Boa noite, Ari. Boa noite. Hoje, Ari está aqui conosco também. É nosso Pixinguinha. Pixinguinha é do Nordeste. Não é não? Obrigado pelo Pixinguinha. E boa noite, ouvintes. E mais uma vez aqui, com muita satisfação, fazendo parte desse programa. Pois é, Marco. Hoje, uma vez que você veio aqui, você trouxe a sua história, a sua conversa e algumas músicas que a gente ouviu gravadas. E, depois do programa, a gente teve uma conversa rápida ali na calçada, né? E eu disse, Marco, bora fazer um grupo para trazer aqui para o programa. Pega teus alunos. E aí, esse negócio mexeu com você. Mexeu. Mexeu que roda de choro é uma coisa que a gente está sempre... Eles estão sempre me cobrando. Rapaz, vamos tocar, vamos tocar. Eu chamo de recreio, né? Na hora de estudar técnica de instrumentos, aí a coisa é complicada. Mas na hora de tocar, todo mundo quer tocar. Muito bem. Então, roda de choro, agora é a vez, viu? Agora é a vez. E agora, no caso, Marco Zeda trouxe aqui, veja só, hein? No violão de sete cordas, que são logo dois, é o Bruno Pereira, que já esteve aqui, não é isso, Bruno? Em outras oportunidades. Você veio com o... O galho seco. O galho seco, exatamente. E o teu irmão também, né? O Braulio Pereira, que hoje está no pandeiro. Estou improvisado na lateral direita. Aprovisado na lateral direita. A falta, né? A laguna. E o violão de sete cordas também, foi o Geraldinho Sete Cordas. Boa noite. Pelo que eu estou vendo aqui, é... Pode dar uma paizinha para Sebastião, para falar. Boa noite. É... 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 É só pela voz, o boa noite. Dá para ver que, né? O violão de sete cordas vai fazer uma diferença aqui. Temos o Gilson Chacó no bandolim, também, né? Vai fazer frente ao mestre Marco Zeda. É verdade, meu mestre maior aqui, que Pernambuco tem, e o Brasil tem, e eu tenho a oportunidade de ter a aula do Will. Eita, isso aí, muito bem. E agora você vai ter a oportunidade de mostrar como ele é bom professor, né? E você é bom aluno. Muito bem. O Will no pandeiro também. Então, são dois pandeiros. Boa noite, Will. O Will está lá longe. Boa noite. Na realidade, o Will é cavacinista. Na realidade, ele é cavacinista, né? Aí está aqui também, quebrando o balho. Ele não é do grupo balho seco, mas está quebrando o balho. Eu estou aqui na minha esquerda. Eu estou na direita, estou na esquerda. Muito bem, então vamos ver o que é que dá para sair aí com dois violões de sete cordas, dois pandeiros, dois bandolins e o cavacinho com o Anderson do Carmo. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu soube que o grupo, assim, tem uma levada de samba maior do que a de churros. Esse camarada aí não é brincadeira. Ele é simplesmente o diretor musical daquela figura do samba que se chama... Belo X. Belo X. Ele está fazendo a produção do disco de Belo X agora. O homem aí não é brincadeira, não. É cavaca até umas horas. Arranja e direção. Arranja e direção. Eu já ouvi um pedaço. Inclusive, vou participar também. Principalmente do grupo do Terra, né? E o violão do grupo do Terra também agora, né? Eles vão me aturar lá na gravação, não é não? Fazer tudo, velho. Então, para ver o que é que esse pessoal vai fazer aqui agora no... Esse tal chorinho, a voz do Choro Pernambucano. O que é que foi programado? Eu não fui caracterizado hoje com uma blusa em homenagem à Vila. Meu querido sogro, cavacinista do Pernambucano de Choro. E a gente foi homenageado na segunda-feira. E foi homenageado. Vida linda homenagem. E a gente tocou na porta do banheiro, só que em CD. Agora vai ser ao vivo. Muito bem. Então, na porta do banheiro de Marcos César e Vila. O que é que é? Tchau. 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 Ah, já tem um, né? Pela programação aos sábados. Um grande abraço. José Fandrade Veiga, lá de Camarajib. Gostaria de parabenizar o programa de Chorinho, pois não tem coisa melhor. Vai ficar melhor ainda, não vai lá? Eu também acho. Eu também. Tá pra nós? Muito bem. Programa Esse Tal Chorinho, a Voz do Choro Pernambucano, aqui na Rádio Folha. Se você quiser ligar, o telefone é o 3224-5153. E eu queria que algum de vocês aí, puxem os microfones pra cima, né? Já que vocês estavam tocando agora. Se vocês falassem a respeito dessa... O que vocês acham dessa ideia, né? Que eu tive aí com o Marco Seda de formar um regional aqui pra esse programa, né? Um regional aqui pra Folha. Como ele tá dizendo, vocês querem tocar e sair da sala de aula, né? Como é que é isso? É bom mesmo? É, isso é interessante, né? Porque eu apoio em prática as coisas que a gente aprende com o mestre do César. Isso é interessante e... Não vou dizer... É inovador e não inovador, porque já existiam os grupos regionais de rádio, mas na atualidade não existem. Pois é, foi exatamente por conta disso que eu tive essa ideia, ué, por que não ter de novo, né? Não, não é necessário voltar às origens, né? É necessário porque é até um meio de a gente divulgar nosso trabalho também, né? E se mostrar, né? Isso. Porque se você, por exemplo, Gilson, tu tá aí tocando teu bandolim, se você for bom, aí as pessoas vão perceber que... Se você for ruim aí, esse cara não tá tocando legal não. Exatamente. Exatamente. Então mostra a competência do músico, né? Isso aí é muito importante. E... Marco tava falando a respeito... Rapaz, é tanta informação que já me fugiu aqui. Mas o Braulio, se a pró chegou ali do microfone, diga aí, Braulio. Eu tenho mais um ponto importante pela sua ideia. Diga lá. Que é porque os trabalhos que o Marcos lá dirige, no meu caso, O Galho Seco e O Chorado da Quarteta, é uma coisa muito, vamos dizer, minuciosa. Uma coisa muito minuciosa, de dinâmicas e coisas muito perfeitas, que Marcos lá é exigente e é o certo. E a roda de choro é aquela coisa descontraída que é o que tá rolando aqui. E eu mesmo tô tocando pandeiro. Eu nunca tô tocando pandeiro na vida. Eu nunca tô tocando pandeiro. Até sou ouvinte, me perdoe aí qualquer vacilo, mas... É a roda de choro. A roda de choro e o Will, segura aí o meu companheiro. Segura aí o meu companheiro. Segura aí o meu companheiro. Não lembro o que eu vendeu. 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 Que beleza. Eu me lembrei. O que eu queria falar era o seguinte. Eu tava conversando com o Marcos César, lá no Pátio de São Pedro, na segunda-feira, e muitos profissionais, alunos que já são profissionais, reclamando que não podem vir pra cá porque estão tocando, exatamente agora, né? Eu disse assim, não, mas eu quero exatamente isso. Aqueles alunos que ainda não estão tocando, que têm essa oportunidade de virem aqui pro programa. Por exemplo, um que se queixou foi João Paulo. Ah, pô, eu gosto de ir. Eu quero ir. Mas tá tocando agora. Beleza. Então, quem manda, né? Então, a gente vai chamar, exatamente, esses outros alunos que ainda não estão no mercado, né? E deixou-me informalmente por aqui. Ou então aqueles que já tocaram e vão tocar. Meu caso, Geraldinho. Eu creio que tá empacotado lá. Mais um recado aqui a Maria José da Madalena. Obrigado pela audiência. Parabéns pelo programa. Não perco nenhum sábado. Carlos e Eveline, vocês estão de parabéns. E a todos que fazem parte do programa também estão de parabéns. E a Eveline não está hoje aqui, né? Ela pegou uma final de semana de folga. Foi para Porto Alegre assistir o show de Paul McCartney. Olha só, né? É... É muito louco. É muito louco. Pois é.